Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal, então pessoal, acabei de comprar, chegou agora, esse soprador térmico, para mim poder trabalhar os meus artesanatos com PVC, então vou fazer aqui, abrir ele para vocês virem Vou estar testando, vamos ver o que vem dentro dele Vem o óculos de proteção Vou estar trabalhando nos artesanatos Vem o manual De instruções Vem a luva Vou estar trazendo muito conteúdo de artesanato Que eu gosto muito Então está aqui pessoal O soprador térmico Vou estar colocando aqui na tomada para ver Deixa eu pegar aqui a tomada Deixa eu pegar aqui a tomada Vamos publicar aqui Vou colocar aqui cho Vamos colocar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar esse aqui Vou pegar o PVC aqui pra ver a potência dele eu já trabalhava pessoal com PVC só que tinha dado uma parada tinha vendido eu não tinha canal ainda tinha vendido mas consegui comprar pra trabalhar e tá postando os meus trabalhos aqui no canal tô aqui com um pedaço de PVC e aí muito potente e bom tá trabalhando com artesanato e aí olha aí pessoal vou mostrar agora deixo bem maleável então está aprovado muito bom esse só pra dou térmico só não tô gostando essa fumacinha que tá saindo dele o cheiro de queimada perdeu a força será que quebrou voltou a força acho que é porque a primeira ligada dele ficou fraco qualquer coisa leva pra trocar mas tá aprovado então é isso aí pessoal o vídeo vai ficando por aqui eu peço a vocês que são novos por aqui se inscrevam no canal vou trazer muito conteúdo bom então até o próximo vídeo pessoal que eu comprei mais materiais e vou fazer e vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada nos próximos materiais que vão chegar e vou trazer muito conteúdo bom até o próximo vídeo pessoal